Nós estamos aí, desde ontem, ontem, a gente tem falado muito, muito mesmo, do momento do Covid em Teresópolis, de vacinação, repescagem, a gente tem falado muito disso. Nós tivemos aí a doutora Edmeia, que a Paola foi lá, entrevistou, conversou com a doutora Edmeia, e o momento Covid em Teresópolis. Qual é o momento Covid em Teresópolis? O que é que nós estamos vivendo agora em Teresópolis? Ninguém melhor para falar do que o secretário de Saúde, o Antônio, que acabou de chegar, já está aqui com a gente, como a gente já havia falado, já está aqui com a gente. Saber dele, o momento Covid, como é que está Teresópolis? Bom dia, secretário. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos que nos assistem pela TV. O momento Covid, agora, Hélio, nós estamos em instabilidade no município, nós tivemos nessas duas últimas semanas um pico dos casos Covid no município. Trazer um dado importante que mais de 80% dos pacientes internados são pacientes não vacinados, infelizmente. Isso é importante. E são pacientes que deveriam ter tomado suas vacinas, que já passaram muito tempo do prazo, não foram se vacinar, infelizmente, e ficaram hospitalizados por isso. Mais de 80% das pessoas que estão internadas é porque não tomaram a vacina. A vacina, a vacina, infelizmente. E, essa semana, nós estamos em instabilidade dos casos no município, com a vacinação fluindo, a tendência é queda dos casos. E esperamos analisar na próxima semana. Tivemos a reunião essa semana no gabinete de crise, com o prefeito comandando o gabinete de crise. Acompanhamos os casos, estamos em instabilidade e, provavelmente, com o avanço da vacinação, principalmente nos adolescentes, vamos ter uma queda dos casos Covid. Esperamos 10 dias, que é o tempo da vacinação começar a fazer o efeito. É porque você já chegou a 18 anos, né? Chegamos a 18 anos no sábado, tá? E estamos trabalhando três dias, fazendo repescagem, para que as pessoas procurem. E agora, já vai cair 17, 16? Isso, nós já conversamos até com a Janaína, que está aqui nos acompanhando. A doutora Edneta está passando para ela, que faz a comunicação da prefeitura. Nós vamos vacinar 17 anos abaixo, né? Com comorbidades, primeiro. Primeiro com comorbidades. Comorbidades, foi uma determinação do Estado, nós estamos esperando. Mas também, para vacinar 17 anos, é bom que as pessoas entendam, nós só podemos usar um tipo de imunizante, que é o da Pfizer. Não podemos usar nenhum outro imunizante que não foi liberado pela Anvisa. Tanto a Coronavac... Para menos de 17 anos. Menos de 17 anos, só a Pfizer. Porque é o único imunizante liberado pela Anvisa e que consta na bula do imunizante que pode ser aplicado até 12 anos. A Coronavac não foi homologada pela Anvisa para menores de 18 anos, nem a AstraZeneca da Oxford. Ainda não foi liberado. Tá. Ô Antônio, a gente teve um aumento de casos há duas ou três semanas atrás. Eu quero frisar muito isso, né? Depois você falou que estabilizou. Estabilizou, lógico, em função da vacinação que está acontecendo. Você até aumentou aí o número de pessoas vacinadas, tem sido mais gente vacinada nos últimos dias. Isso. Primeiro que nós tivemos uma variante circulando no estado do Rio. É onde eu queria chegar. Foi noticiado aí o estado do Rio, segundo até fontes da própria Secretaria Estadual, como também do município do Rio de Janeiro, virou epicentro da nova variante do Covid. É uma variante que transmite com maior facilidade para a população. Nossa variante vem aí transmitindo para a população. Tivemos, inicialmente, dois casos detectados em Teresópolis. Graças a Deus, essas pessoas com poucos sintomas, né? E sem necessidade de internação. Mas foram pessoas que circularam muito antes de descobrir que estavam com a variante. por não apresentar sintomas compatíveis com o Covid. Isso também contribuiu muito para o aumento de casos, infelizmente. Essa variante, ela veio muito forte em Teresópolis? Tem muita gente que... No estado do Rio. É, no estado todo, né? No estado do Rio. Já começamos a pesquisar no estado do Rio. Todas as cidades começaram a ter casos da nova variante. Infelizmente, ela aumenta. Aí você já não consegue mais ficar pesquisando todo o caso para ver se é da variante. Você tem que abrir a vacinação em massa, foi o que fizemos. Nessas duas últimas semanas, nós vacinamos muitas pessoas. Nós tivemos dois dias da semana passada com mais de 4 mil doses aplicadas. No sábado, foram 4.600 doses aplicadas para a faixa etária de 18, 19 e 20 anos. Então, nós começamos a agilizar muito a vacina, à medida que o estado mandava essas vacinas para a gente. Graças a Deus, o município chega a vacina num dia e outros já estamos aplicando. Estamos garantindo, claro, a segunda dose. É a dose que a gente fica em estoque, porque temos que garantir. O município de Teresópolis, até o momento, ele não deixou de vacinar nenhum com segunda dose. Até porque a gente garante isso para nossos munícipes, essa guarda da segunda dose. Mas, chegou de primeira dose hoje, pode ter certeza que amanhã nós já vamos estar anunciando e vacinando. Antônio, a gente recebeu uma... Quer dizer, eu tenho feito um trabalho junto com a universidade, com a Estásio. E eles têm nos dado ali alguns números. E eu não vou nem falar de redes sociais, porque redes sociais, elas vêm aos poucos, porque o programa vai para o YouTube, vai para o Instagram e aí é outra coisa. A gente tem tido uma audiência muito forte nos nossos horários, lá no interior do município. A partir de Albuquerque para lá, Vagem Grande, Bom Sucesso, a gente está muito bom, está muito bem. Como é que está? Eu queria que você falasse agora para o pessoal do interior, pessoal que acompanha pela RCA. Como é que está a situação no interior do coronavírus, Covid-19? Ainda bom sucesso desde o início da pandemia, falando especificamente daquela área ali de bom sucesso, Vieira, ali é daquela área, mas entre bom sucesso e Santa Rosa, ele sempre vem mantendo um número de casos altos naquela área, principalmente por aglomeração de pessoas. Se você for ali na sexta-noite, sábado à noite, você vê muitas pessoas na rua ali, naquele centro de bom sucesso. Então, bom sucesso é um dos bairros que não teve queda. Ele vem acompanhando aí os maiores índices de contaminação pelo Covid e que se diminuir é por causa da vacinação. No sábado, nas primeiras horas em bom sucesso de vacinação, nós fizemos mais de 450 doses. Muito rápido a vacinação em bom sucesso. Então, a gente acredita que com isso a gente vai diminuir. Segundo distrito, é muito tranquilo de trabalhar. É um município com o menor número de casos, distrito com o menor número de casos. É, aglomera menos, distantes ali as localidades, Andrada, Santa Rita, tem um distanciamento bom. Então, segundo distrito, muito tranquilo. E vacinação também no segundo distrito, principalmente no nosso ponto ali de persegueira, avançando. Agora, o bom sucesso, você falou, citou aí, bom sucesso. E Vieira também. A gente tem um vídeo aí, nem vou mostrar agora, tem um vídeo aí que eu recebi lá de bom sucesso, mostrando a noite lá em bom sucesso. É como se não tivesse acontecido, acabou, não tem Covid mais. As pessoas se despreocuparam. Mas bom sucesso desde o começo da pandemia. Várias vezes a fiscalização, tanto da Guarda Municipal, como postura, vigilância sanitária, esteve em bom sucesso. As rondas lá são frequentes. E por mais que tenha intensificado isso por parte do Poder Público, as pessoas não se conscientizaram ainda naquela localidade. No início da pandemia lá, principalmente Santa Rosa, foi um desafio imenso para a gente. Mas conseguimos mapear, tratar das pessoas. Mas bom sucesso não parou. A preocupação com aquela área lá, nós tivemos até uma conversa com a comunidade, com os líderes comunitários da região, porque também temos a descida de vários caminhoneiros. Ali os caminhoneiros saem direto, caminhoneiro de um modo geral, caminhoneiro ajudante, tudo para o SEASA, circula nos supermercados. São mais de mil pessoas circulando fora. E a gente está tentando fazer ali um cinturão de proteção com a vacina, é claro, para tentar identificar aqueles que não estão vacinados naquela localidade ali. É preocupante por isso, eles circulam muito. E a dificuldade da gente acessar esse público, ou eles saem de madrugada, ou eles voltam de madrugada, ou eles estão dormindo na hora da vacinação. Durante o dia eles estão dormindo. Nós estamos tentando achar um melhor meio para que a gente consiga pegar esse público. Já pensamos em tentar pôr a vacina no soberbo. Pois é, olha que covardia para o pessoal da saúde. Bota o pessoal para trabalhar de madrugada no soberbo. É, mas de madrugada precisando de iluminação. Nós estamos pensando em uma estratégia para atingir esse público. Mas mesmo no soberbo, se a gente põe de um lado, eles vêm pelo centro da cidade. Se a gente pega o centro da cidade aqui, a saída, eles vêm pela Rio Baiano. Mas nós vamos fazer esse multirão para tentar alcançar aí os caminhoneiros. Olha, tem pergunta aqui. Até a minha irmã que está aqui comigo, né? Gostaria de saber que atitude a Secretaria vai tomar com pessoas que não estão tomando vacina. Tanto a primeira dose como as duas doses. Quanto a segunda dose. Ainda tem muita gente que não tomou vacina. O Hélio, a primeira atitude é de conscientização. Concordo com a sua irmã que fez a pergunta. É, foi minha irmã. Primeiro, estamos conscientizando. Tivemos uma reunião muito produtiva, né? Quem fez a equipe da saúde com o comércio de Terezol, com todas as lideranças de comércio. Conscientizando as comerciantes quanto à vacinação, quanto a orientar seus empregados da importância da vacinação. Porque tem muita gente trabalhando no comércio em geral, como em toda localidade, sem vacinação. Então, isso surtiu um efeito muito grande. Apareceu muitas pessoas do comércio que foram procurar vacina. Interessante. Os donos do comércio apertaram seus empregados, seus colaboradores, e eles foram buscar as vacinas. Isso está sendo feito, tá? Algumas atitudes vai ser feita pelo gabinete de crise aí. Algumas recomendações fortes. Para que essas pessoas procurem a imunização. Mas, para você ter uma ideia hoje, como a gente só está fazendo repescagem, nós já tivemos mais de 400 vacinados na secretaria agora, pela manhã. Que bom. Então, sinal, ali é segunda dose repescagem. Então, está tendo uma procura. É, eu só queria deixar... Não tenho mais muita coisa para te perguntar. Até porque a gente está falando de Covid há um ano e meio. É, acho que as pessoas já sabem. Mas deixar 80% das pessoas que estão internadas é porque não foram vacinadas. Porque não foram imunizadas. Que coisa. Nós estamos fazendo levantamento, Elio. O levantamento é até para que a gente tome novas atitudes e atitudes assertivas. Por exemplo, infelizmente, teve pessoas com duas doses que vieram a óbito. É, eu sei. Mas aí nós analisamos comorbidades, que tem várias comorbidades associadas à pessoa, não só o caso do Covid, que a vacinação, Elio, ela não impede que a pessoa contraia o vírus. Mas ela diminui as causas que possam levar à internação. E nós acompanhamos também os profissionais de saúde. Você pode perceber que os profissionais de saúde não têm adoecido. Isso é por quê? Por causa da imunização. Foram os profissionais lá do começo que se imunizaram. Então, a imunização é importante. E o importante é frisar para a população. Parem de escolher vacina. A vacina que tiver é a melhor vacina. Infelizmente... Ainda tem isso. É, tem muita escolha. Infelizmente, para o adolescente, eu não posso aplicar qualquer vacina. Só posso aplicar uma vacina que é recomendada. Queria a gente poder aplicar qualquer vacina para o adolescente. É a fase para o adolescente. Então, para a população acima de 18 anos, a que tiver protege. Já está comprovado. Nós estamos aí prestes a anunciar. A Janaína já deve anunciar aí na mídia. Passar para vocês o calendário aí de 17 anos. Para comorbidade. Ainda essa semana? Ainda? Eu acho que acredito hoje. A Janaína já estamos aí trabalhando para isso. Tá, perfeito. A Janaína deve divulgar para vocês hoje. Terceira dose. Você já está pensando na terceira dose que vai vir? Já estamos pensando também. Já formulamos um calendário. Estamos mandando para aprovação junto à comunicação. Estamos seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. E estamos planejando, sim, para setembro a terceira dose. Isso visto a chegada de novas remessas de vacina. Vacina da gripe tem a vontade. Vacina da gripe tem a vontade e não tem procura. Isso que nos deixa preocupados. Nós temos menos de 50% da população imunizada quanto a H1N1. Como é que pode? Como as pessoas são relapsas? Meu Deus. E olha que a vacina da gripe está disponível em todos os postos. Mas nós vamos montar também um grande mutirão para vacinar H1N1. Para ver se a população se imuniza quanto ao vírus da gripe. Ok, Antônio. Quero agradecer a tua participação. Eu sei o quanto você está ocupado ali na Câmara 2. Você pode mandar o recado que você quiser para a população de Teresópolis. Nem é recado, né? Pedindo à população de Teresópolis. Nós precisamos vencer o Covid. O vírus está aí, é circulante. E a única forma de proteger a população é o uso de máscara e a vacinação. Precisamos intensificar a vacinação. Temos vacinação para repescagem, sim. Lembramos também, vale lembrar, o que está acontecendo. Muitas pessoas estão procurando a primeira dose em outros municípios e querem a segunda dose no município de Teresópolis. A gente recomenda que a pessoa que tomou a primeira dose em outro município que vá também procurar a segunda dose no município de Uríde. Até para a gente controlar isso, como está sendo a imunização. Porque tem pessoas que passam no Rio de Janeiro, ah, está aberto, vou tomar a primeira dose. E depois querem aqui. E a gente não recebe o quantitativo de dose suficiente. A gente recebe o que vacina de primeira dose. Tem que tomar a primeira dose, a segunda dose, no município de origem. Teresópolis. Isso é a melhor forma possível para a gente manter o controle do vírus. E avisar aí os garotos. Aí vão, quando a gente abrir a vacinação para 17 anos, procurem a vacinação. Vacinação salva vidas. Mas o jovem é muito mais fácil do que o velho. Teimoso é o raio do velho. Teimoso é o velho. Eu tive um exemplo há dias atrás de um jovem que estava no Rio de Janeiro, final de semana no Rio de Janeiro. Fui passar o final de semana com o pai. Conheço bastante o jovem. E o pai falou, ah, vamos aproveitar a tomar vacina. Ele falou, não, eu vou tomar em Teresópolis porque eu estou morando lá em Teresópolis. Ele é daqui, lógico. Ele falou, não, eu vou tomar em Teresópolis. E veio tomar aqui em Teresópolis. Ainda bem. Tomara que todos procurem aí o centro de imunização. Nós não paramos, tá? Estamos de segunda a sexta. E caso sempre chegue dose excedente, a gente comunica através da Janaína, da nossa comunicação da Prefeitura. E abrimos até no sábado para atender. Obrigado, Antônio. Janaína, muito obrigado sempre, tá? E vamos continuar trabalhando. Câmera 3 aqui comigo. Ela é mãe. Ela é mãe. Mas ela passou pela pior coisa que os pais podem passar. O que que ela fez? Ela criou um grupo de mulheres que se ajudam. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. Ok? Um grupo de mães que se ajudam. Depois que ela passou por isso, ela resolveu trabalhar em função de outras mães. E está sendo um negócio muito, muito legal em Teresópolis. A gente volta já. Ok? Lembrando agora, pessoal de Vagem Grande, pessoal de bom sucesso, agora você tem a original drogaria com delivery. Vagem Grande, bom sucesso e a região toda. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.